Vamos lá galera do canal MegaMente para mais um vídeo de revisão de... Revisão não, resumo do MatchDoc. Dessa vez a gente vai falar somente sobre menção de pessoal. Aí os exemplos do quadro aí, como seguem na tela. Vamos lá, primeiro exemplo. Aí o exemplo, vamos começar pelo mirantado, né? O vice-almirante. O vice-almirante se escreve dessa forma. O vice-almirante, aqui é o quadro dele. Deixa eu melhorar o lápis aqui. É o quadro dele. Vou botar em pretinho. É o quadro dele. NIP. Sim, senhores, tem NIP, sim. O nome. Sabe quando é que você vai utilizar o NIP? Toda vez que for a primeira vez que ele for mencionado. Primeira vez que ele for mencionado em um texto, vai colocar o NIP dele. E aí, tem outra coisa aqui muito importante. Que se não tiver essa parte aqui, significa que esse almirante é um oficial do corpo da armada, tá? Mas se tiver, se ele for intendente, aqui é o caso, então vai ficar dessa forma. Aqui onde vocês estão vendo o NIP, a gente sabe como é a NIP, né? Com pontos. E aqui, nome. Toda vez que tiver isso aqui, nome assim, entre parênteses, é porque são todas as letras em maiúsculos. Aí, o vice-almirante da reserva. Como é que vai ser escriturado? Vai ser vice-almirante, RM1, porque ele está na reserva, o NIP e o nome. Se for o Mariguerra, esse Mariguerra aqui, por exemplo, ele, eu já sei que ele é um capitão de Mariguerra do corpo da armada. Por quê? Não tem a especialização dele aqui. Ele é do corpo da armada. E se ele for reformado? Se ele for reformado, vai aparecer a reforma aqui. Ah, mas ele, se ele não for IEM, então vai sumir. Se ele for da armada, vai ser só isso aqui. Mas, como ele é intendente, então, aparece sim. A NIP e o nome. Outro caso aqui, capitão de corveta, engenheiro naval, então, ele é da armada, o NIP e o nome. E o tenente, RM1? Então, vamos lá. Tenente, primeiro tenente, RM1, esse cara já está na reserva, mas ele era do quadro complementar de intendência, mais o nome. Mega, mas faltou o NIP do cara aqui. Bom. Pera aí. Bom, na sua publicação, o MetDoc está assim. Se não cair assim na prova, a gente mostra o MetDoc em Petrarrecursos. Está assim lá no MetDoc. Então, vamos lá. Se for um suboficial, aí, mas esse suboficial não é um suboficial qualquer, é um suboficial que empurra água por baixo, é um suboficial submarinista. Suboficial, especialidade, sub... Isso aqui é o posto, né? Posto, graduação, especialidade, subespecialidade, NIP e nome. E se for um tenente RM2? Bom, se for o pessoal da reserva não remunerada, o pessoal pode até estar nativo. Aí vai ficar da seguinte maneira. Primeiro tenente, no caso, se for primeiro tenente, mas pode ser também praça também, tá? Aí, no caso de oficial, entre parênteses, vai ficar RM2 e a especialidade dele. Especialização que é tango, mais o NIP e o nome. Sim, tem NIP, sim. Está lá na sua publicação. É só olhar lá no MetDoc. Isso aí está na página 1TEC32. Aí, se for um praça, se for praça, vai ter a graduação dele. Não vai ter o parênteses aqui ainda. Vai ser TEC e RM2, TEC e especialidade dele. Depois, NIP e nome. Ah, tá. Você falou de todos os militares. Mas agora, se for pessoal civil? Bom, civil é da seguinte maneira. Você vai botar a função dele, por extenso. Tá? Tudo em letra minúscula, só as primeiras letras que são maiúsculas. Depois vem o NIP e o nome. E atenção, a matrícula do CEAP dele não é obrigatório, né? É opcional. Se achar necessário, coloca. E vai ficar entre o NIP e entre o nome. É só isso aí, gente. Simplesinho, rapidinho. Vou fechar o vídeo aqui, porque o próximo vídeo, eu já vou entrar falando de datas. Tá? O próximo vídeo. Daqui por diante, os vídeos vão ser todos curtinhos assim. Pra você não perder seu tempo. Quando você estiver pesquisando alguma coisa, vai logo na descrição e acha qual é a dúvida e vai direto ao vídeo. Valeu! Tchau!